Olá amigos e amigas, doutor Alfredo Toledo e Souza na área, aqui com o meu amigo e paciente Pedrinho. Pedrinho, eu queria lhe perguntar uma coisa que está me deixando muito empucado. Quase todas as mensagens que você manda para mim atualmente, você fala de Deus. Deus está sempre presente nas suas mensagens. Como é que está o teu relacionamento com Deus hoje? Não é, doutor Alfredo, eu mando para todos, porque no meu hall de amizade, familiar, para todos eu mando mensagem. Não é nenhum reparto, pessoas que moram no meu coração, que eu amo e gosto, é isso aí. Então você fez as pazes com Deus? Deus, se não fosse Deus eu não estaria vivo agora. Ah é? De jeito maneiro. Você tem essa consciência, ele salvou você. De lá, tirou das gasas do diabo. Entendeu? Fui até batizado com o pastor Júlio César, lá em Jucutiva. Ah é? Você foi batizado? Fui, lá em Jucutiva. Na igreja evangélica. Coisa boa, Pedrinho? Porque Deus é... E você acha então que Deus te perdoou e hoje a gente considera um filho querido? Deus me perdoou assim, porque eu nem sei para ninguém, eu olho mais. Ah é? Vejo, tem tanta coisa que eu vejo e antes eu não suportava, hoje eu nem vi. Que coisa boa, Pedrinho. Vivo na minha caminhada, com Deus, com fé. Que coisa boa. Olha, Pedrinho, é muito difícil alguém ter passado por tudo que você passou e se reencontrar com Deus assim. É muito raro. Eu espero que isso seja para sempre, viu? Entendeu, Pedrinho? Tem que ser pegando, não está ruim, não está embaçado. Maravilha.